Nós temos aí, durante os últimos dias, você acompanhou o JR23 e também vivenciou isso aqui na nossa região, aliás, acredito que não tenha cidade que não tenha chuva no estado de São Paulo durante todo esse período de carnaval. Tivemos, inclusive, problemas, como nós mostramos ontem aqui no JR23, a situação, né, e nós temos hoje o desdobramento aí também da tragédia em virtude da tempestade. Mas essa combinação, calor, chuvas, já tem um novo alerta de um problema grave. Muitos locais alagados, inclusive, né, Quilher, essas chuvas podem aumentar os casos de dengue, que, aliás, nos últimos tempos já tem sido aí uma grande preocupação. Vamos relembrar também? Exatamente, Samuel Sintra. A dengue matou pelo menos 1.016 pessoas no Brasil no ano passado, ano de 2022. 2022 é mais do que o dobro registrado até junho e o quádruplo na comparação ao ano anterior de 2021. É como se a doença fizesse quase três vítimas diariamente em nosso país. Mostram, portanto, esses dados do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. As ocorrências passaram de 478 mil e 500 casos no ano passado para 1 milhão e 300 mil casos neste ano. Foram 909 óbitos confirmados no ano de 2022, viu, Samuel Sintra? Pois é, lembrando que Franca também, né, nós tivemos mais de 7 mil casos confirmados com 15 mortes. Franca, infelizmente, também aparecendo entre as cidades preocupantes aí com casos de dengue. E esse é um trabalho que ele tem que ser persistente, em especial nessa época do ano que tem aí calor, chuva, aumento de água, né, e também acúmulo de água nas residências e aí tem que tomar bastante cuidado. E essa ação vem sendo intensificada em todo o Brasil. Joga na tela. Dá licença, amigo. O agente da Vigilância Ambiental chega na casa do seu Tomás, pede licença e começa o trabalho. Vasculhar todo o quintal à procura de criadouros do mosquito da dengue. Quando tiver lavas, a coisa mais fácil de acabar com elas é fazer isso aqui, ó. Em dois minutos ela morre, depois da água ela não é nada. Eu estou fazendo uma obra aí, agora parei, por falta de condições financeiras, mas eu vou fazer uma limpeza aqui que está brava. O último boletim epidemiológico de 2022 do Ministério da Saúde apontou que ocorreram mais de 1 milhão e 400 mil casos de dengue em todo o país. A região centro-oeste apresentou maior incidência da doença, seguida pelas regiões sul, sudeste, nordeste e norte. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e se espalha rapidamente. E é durante o período chuvoso que a atenção deve ser redobrada na higiene ambiental. A melhor forma de se evitar a doença é não deixar água parada em recipientes como latas, embalagens, garrafas, pneus velhos, vasos de plantas, cisternas, lixeiras. Os moradores também têm que estar olhando as calhas, se as calhas realmente nesse período chuvoso estão tendo caimento da água normal ou se está acumulando. Isso tudo ajuda na prevenção do combate à dengue. Pois é, um trabalho constante, né? Claro que tem que esperar aí essa chuva toda. Nós temos chuvas todos os dias praticamente na nossa região, no estado todo. Então, é algo que vem servindo de alerta já para os próximos meses também.